Hoje não é mais surpresa para ninguém que a solução de muitos problemas estão na internet. Sei, sei que tem muitos enganadores por aqui. Porém, você sabe que eu sou autor da versão Marketing 6.0. E uma das práticas do Marketing 6.0 é subtrair qualquer tipo de enganação. Por isso, vou indicar agora um curso muito bom para você. Curso este que já mudou a vida de muita gente. Eles tiveram suas vidas transformadas financeiramente. E muitos deles são milionários hoje. Sabe o que eles têm em comum? Todos eles fizeram o Fórmula Negócio Online. Este curso é do meu amigo Alex Vargas. Hoje estou aqui apenas como representante deste curso. E hoje quero indicá-lo para você. Clique aqui em saiba mais. Em algum lugar aqui tem um botão saiba mais. Clique agora e entre para o treinamento. Esse treinamento FNO vai praticamente pegar na tua mão e te ajudar a criar o teu negócio online. Esse negócio online que vai transformar a tua vida financeira. Assim como a de tantos outros. Faça isso agora. Clique em saiba mais e entre agora para o FNO.